Mas olha, na manhã dessa quinta-feira, a Secretaria de Estado da Cultura do Piauí, né, Secult, lançou a programação completa com shows de artistas piauienses e nacionais do Palco Opala, na 18ª edição do Festival de Inverno de Pedro II. E pra saber mais sobre esse festival, que é um marco no calendário cultural piauiense, é uma memória afetiva pros familiares aí que estão assistindo, muita gente vai com a família, faz uma programação especial para os nossos passeios, a culinária de Pedro II, que é incrível também. Então nós estamos recebendo o Secretário Estadual de Cultura, Carlos Anchieta. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo ao Pode Entrar, né? Sempre muito gentil, participou com a gente do nosso quadro Me Leva Pra Sair, contando um pouco da sua história, né, que é vasta e rica, e tem que trazer agora essa vasta programação para o público, né, terezinense, piauiense de modo geral e do mundo, porque é um festival que há muitos anos já atrai um público, né, de todos os cantos. Exatamente. Se não fosse a pandemia, era o vigésimo ano. Era o vigésimo. Então nós estamos na 18ª edição, é um festival, não é só de Pedro II, não é só do Piauí, hoje é um festival do Brasil, pela sua grandeza no decorrer desses 18 anos de realização. E o Pode Entrar não poderia estar de fora desse momento, marcando aí esse calendário para você, já com data, com horário e com a programação que todo mundo estava na expectativa. Toda hora as pessoas acessavam o Instagram. Cadê? Quero saber quem vem, quem vem. E a gente vai colocar na tela para você aí conferir no vídeo, junto conosco, junto com o secretário, né, a Secretaria de Cultura que sempre está presente em grandes eventos como o festival, né, e promete mais um ano. Exatamente. O festival de inverno, a gente faz uma grande ocupação, né, na cidade de Pedro II. O governo do estado fica responsável pelo palco principal, que é o palco Opala, trazendo as grandes atrações. No dia 30 de maio, a Orquestra Sanfônica, o Hit, a Ana Carolina. Eita, Ana Carolina. Na sexta-feira, a Dandinha vai fazer um tributo a Diana, vai ser uma coisa linda. Ana Cânias fazendo um tributo a Belchior, Demônios da Garoa, para a Velha Guarda, né. Ai, vai ser bom demais, isso. E termina com o Pop Rock do Ira. No sábado, Vale do Até, Paulo Ricardo e Maneva, que é uma banda muito esperada. E está super em alta, assim, a galera fica na expectativa para a Terezinha ir pertinho, Pedro II. E para fechar... E para fechar, James Casablanca, Love Roses, que é uma banda de Pedro II, Maria Gadu e Marcelo Falcão. Olha aí. Gente, incrível. Acho que vai todo mundo esse ano ficar para o domingo. Olha, para todas as tribos, né, secretário? Para todas as tribos, exatamente. Que maravilha. Além de tudo isso, o público pode aguardar, é claro, a mesma organização de todos os anos, a oportunidade de conhecer as nossas Opalas, né, o nosso artesanato, além de gerar emprego e renda para todos. Exatamente. O ecoturismo, o turismo de experiências, as cachoeiras, as belezas naturais da cidade de Pedro II, tudo isso faz parte desse festival de inverno, né, capitaneado também pela famosa Opala. E aproveita, gente, porque, você sabe, a rede hoteleira, por mais que a gente se prepare, né, já tem que correr contra o tempo para reservar, ver a questão das casas, para alocar, para levar toda a galera para curtir o festival. A informação que a gente tem é que a rede hoteleira já está praticamente esgotada, pousada, os hotéis, tem opções de casas também e tem espaço lá também para acampamento. Olha aí, uma maravilha, uma ótima dica também para curtir e ficar mais próximo da natureza. Queremos agradecer e parabenizar mais uma vez por estarem todos aí nesse grande apoio a mais um festival de inverno que promete muito e a gente está contando os dias e as horas e o Pó de Entrar vai estar lá de pertinho, conferindo com vocês ao vivo essa programação. Com certeza, então esperamos todos. Hoje eu sou cidadão Pedro Segundense, então convido a todos para estar conosco vivendo essa experiência que é o Festival de Inverno. Obrigada, secretária. E volte sempre trazendo também muitos outros festivais e dicas, né, para enriquecer a nossa cultura e a população fialiense. Tamo junto. Obrigada e até breve.